E hoje é dia do quadro Qualifica, aqui no Brasil em Dia. O Qualifica mostra pra você diversas oportunidades de qualificação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Confira! Oi, cheguei! E hoje eu vim com tudo! Tô aqui cheia de sugestões top pra você! Sobe aí no bonde da capacitação! Já ouviu a expressão juntos somos mais fortes? Pois é, ela é a base do cooperativismo e da economia solidária. Esses sistemas econômicos cada vez mais em alta no mundo geram empregos e movimentam a economia, contribuindo para o desenvolvimento das regiões onde atuam. Quer saber mais? Neste link aqui tem um curso gratuito e completinho pra você aprender logo e mudar de vida. Se você acompanha o noticiário, com certeza já ouviu o termo arcabouço fiscal. Mas afinal, que bicho é esse? Calma que ele não tem sete cabeças! São apenas as novas regras que o governo criou para equilibrar as contas públicas de forma a não gastar mais do que arrecada. Pode parecer difícil, mas se você acessar este curso aqui, vai aprender desde noções básicas de finanças públicas até a programação orçamentária e financeira. Aproveite! Eu sou a jornalista Lilian Reis, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, ondulados e longos, tenho olhos pretos, rosto redondo, nariz fino, estou usando um vestido azul esverdeado, atrás de mim tem um cenário todo colorido e eu estou em pé na frente dele. Sabe o que eu acabei de fazer? Uma audiodescrição. É um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso a cenas de um filme, fotografias, cenas de um teatro, obras de um museu e por aí vai. Quer aprender mais sobre essa técnica tão importante? Então vou descrever para você o link que está escrito bem aqui. Valeu pessoal, semana que vem tem mais, tchauzinho!